Respeitável público, pensa que maluco Se tu nada os craques que dão show é que virassem mestres do perigo Repara no delírio, se eles fossem vilões só imagina e ai meu Deus Já posso ver quem o anãozinho iria ser O duende verde, gnomo cheio de poder O Sérgio Ramos, parça, que é o mestre da trapaça Seria o Loki, só maldade e pura farsa Nessa festa, me vem o R10 na testa O bruxo volta e morte, só magia da perversa Nessa festa, o Gerson me vem na testa É claro que é o Coringa, dando o vácuo sem conversa Na, 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 na Uso de pra, pra enganar e pra ludibriar Seria o, mistério, com um montão de ilusões no menu O dominante, salá, poderoso, egípcio de truques sobrenaturais Claro, seria o apocalipse, um Deus soberano entre meros mortais Sidani sempre com a cuca brilhando e passeando de terno encanto É o Lex Luthor que sempre usa a Kriptonita pra acabar com nossos planos Se o Firmino sorriu, lembrei do Venon é tio Se o Papa é dente e tem mil, melhor deu pra você Se quer saber quem o Papa e Cris passou a ser Vou te dizer, é o Ultron, quer saber porquê É um androidão de lata, com as cópias mais barata Focado em ter o mundo sempre em sua pata Nessa festa, veio o Ralland na minha testa O Martin Book met gol até cansar as perna Nessa festa, o Lukaku me vem na testa É o Juggernaut Imparável, é um tanque de guerra Nessa festa, o Suárez me vem na testa Ele é o dentista e sabre, só mordida indigesta Nessa festa, o Ibra me vem na testa É o Ego, ele é seu próprio mundo, vive na Ibrasfera Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL